E essa vai tocar em todos os paredões, Cleiton Oliver Toca, toca, toca neguinho Faz tanto tempo que você me deixou, eu não aguento mais a solidão Voltar pra casa minha linda flor, assim maltrata o meu coração Ai solidão, voltar pra casa eu não aguento mais Perdi você e não consigo estar, longe de ti eu preciso te encontrar Ai que saudade que você me faz, essa distância eu não aguento mais Te amo tanto não dá pra explicar, voltar pra mim eu preciso te amar Ai que saudade que você me faz, que saudade de você Eu não aguento mais, você longe de mim Eu não aguento mais E aquele abraço meu parceiro Se você desce, reino se desce, toca menino Faz tanto tempo que você me deixou, eu não aguento mais a solidão Voltar pra casa minha linda flor, assim maltrata o meu coração Ai solidão, voltar pra casa eu não aguento mais Perdi você e não consigo estar, longe de ti eu preciso te encontrar Ai que saudade que você me faz, essa distância eu não aguento mais Te amo tanto não dá pra explicar, voltar pra mim eu preciso te amar Ai que saudade que você me faz, que saudade de você Eu não aguento mais, você longe de mim Eu não aguento mais Essa saudade de você Eu não aguento mais Eu não aguento mais, você longe de mim Eu não aguento mais, você longe de mim